O trabalho do Cristo é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Gotas de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio Tão pequeninas, as gotas d'água reunidas formam os mares, os rios e as fontes que sustentam a vida na Terra. Sem elas, o nosso mundo seria apenas um imenso deserto. Assim são as palavras. Entretanto, reunidas pela inteligência humana, formam os livros, os poemas e os documentos que ilustram os povos. Sem elas, não teríamos a história da humanidade. Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 22 de novembro de 1992 Examina os teus desejos e vigie os próprios pensamentos. Porque, onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Quem estiver procurando a inspiração dos anjos, não se esqueça dos lugares onde os anjos colaboram com o céu, diminuindo o sofrimento e a ignorância na Terra. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças. Porque, do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Lembremos-nos que a Terra é simplesmente um degrau em nossa escalada para os cilos resplendentes da vida. E, acordados para as oportunidades de serviço, avancemos para adiante, aprendendo e amando, auxiliando aos outros e renunciando a nós mesmos, na certeza de que, assim, caminharemos do infortúnio de ontem para a felicidade de amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto